Olá, seres extraordinários! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Sinta-se maravilhosamente bem no agora! Aqui estou eu, silenciando meu celular... Aqui estou eu, para darmos continuidade à leitura de Kahuna e Ho'oponopono, de Sondra Rai! Você lembra que no último vídeo, se você não assistiu, deixo o link aqui para você acompanhar essa história, Japuanani fez a purificação, ela passou as folhas, fez alguns cantos havaianos, enfim. Purificou Sondra porque ela precisava estar purificada para poder ir àquela busca à caverna da vagina. E aí então, agora a gente vai continuar! E se você quer saber mais sobre essa história, ver o desfecho, a gente vai falar também sobre... a gente vai falar mais sobre a Madame Pele, a gente vai saber qual é o desejo da Madame Pele, que é essa energia criativa feminina, que é a forma dos havaianos verem a deusa dos vulcões. Se você quer saber mais sobre a visão dos havaianos no xamanismo havaiano, fica aqui comigo e vamos mergulhar profundamente nesse trecho do livro! Maravilhoso! Aos membros do canal, um querido e apertado abraço! Muita gratidão por apoiar o trabalho, tá bom? Então, no dia seguinte, Sondra e Tia Puanani, elas estavam juntas e saíram em busca da caverna da vagina. Elas queriam entrar juntas na caverna. Só que elas não faziam ideia de onde elas estavam. A única informação que elas tinham é que a caverna ficava do lado da ilha, de frente para Hilo. Eu vou colocar um mapa aqui. E, portanto, né, a Sondra até achou um fato curioso, uma sorte abençoada de ser o único lugar onde elas conseguiram encontrar um hotel. Elas estavam bem no lugar que precisavam. E Tia Puanani, ela confessou para Sondra que, por mais que ela fosse natural ali de Maui, ela nunca tinha estado na caverna da vagina. E Sondra ficou muito feliz quando ela soube que ambas viveriam juntas essa experiência. E aí, com a ajuda do guia, né, eles encontraram a abertura da caverna. Tinha uma vegetação alta na entrada, de modo que escondia a visão de quem não conhece a localização dessa caverna. E assim, elas conseguiram visitar a caverna onde os anciãos pediram para que a Sondra fosse a embaixadora de Aloha. E aí, no dia seguinte a essa visita à caverna, que a gente já falou aqui no vídeo, no vídeo passado, Sondra e Puanani foram, ela foi convidada, né, para ir até uma residência privada chamada Shangri-la. Acho que é assim, Shangri-la, algo assim. No quintal desse lugar, dessa residência, tinha um lago extraordinário, com três piscinas, do tamanho de três piscinas. A água estava bem quente, porque no fundo dessa lagoa era lava, era lava. Ela entrou no lago e começou a respirar no snorkel dela. E ela começou a pensar nesse livro, né, ela tinha recebido essa missão incrível que ela topou de primeira, né, ela começou a pensar e queria muito saber do que que se tratava o livro que ela ia escrever. E aí ela começou a rezar por um título, só que nada veio. Ela continuou a respirar ali com toda a determinação que ela tinha. E aí, uma mulher nadou até Sondra e perguntou se Sondra gostaria de uma sessão de Watsu, que é um trabalho corporal que é feito na água, uma terapia alternativa que é muito transformadora também. E aí Sondra perguntou para ela se ela estava brincando. E só que essa pessoa não estava. Nada poderia ter sido melhor naquela época que ela estava. Sondra relaxou muito ali durante a sessão. De repente, ela ouviu as palavras, desejo de pele, caraca. Quando ela silenciou, relaxou, parou de se preocupar, ouviu as palavras, desejo de pele. Nesse momento, Sondra ficou muito comovida, porque ela sabia que o sentido desse livro aqui estava nessas palavras. Estava, desejo de pele. Estava nessas palavras todo o sentido deste livro. Sondra não tinha certeza de qual seria o desejo de pele, mas ela pensou que se esse aspecto da Mãe Divina pudesse manifestar todos os vulcões que pele faz, Sondra sabia que pele sabia o que estava fazendo. E um dia iria contar a Sondra sobre esse desejo que ela tinha. E depois dessas experiências na Caverna da Vagina e nessa residência em Shangri-la, a Tia Pua voltou para Maui. E Sondra ficou na Ilha Grande, na Big Island lá, que é a ilha principal do Havaí, para continuar o trabalho dela. A jornada foi uma grande aventura para Sondra e levou ela muito fundo dentro dela mesmo, literal e figurativamente. Pele personifica tudo o que Tia Pua descreveu como força vital, ou como criatividade divina. E Pele é um dos espíritos ancestrais. É conhecida como a deusa dos vulcões. Alguns havaianos nativos, e também outras pessoas que vão para as ilhas, elas sentem que tem uma relação pessoal com ela, com Pele. Hoje, muitas pessoas a veem e se referem a ela em um tom familiar, como Tutu Pele ou Madame Pele, que a gente já falou no prólogo também. Como Pele é conhecida pela sua paixão, por sua sensualidade, ela, às vezes, é considerada a personificação da mulher vibrante. Sem Pele, simplesmente não haveria ilhas. Pele criou a Terra, jorrando o seu grande fluxo de magma incandescente do núcleo profundo da Mãe Terra. Olha que legal! Acredita-se que, até mal na loa, o grande vulcão da ilha grande, da Big Island, a principal ilha, foi criado por Pele, a deusa dos vulcões havaianos. Agora a gente adentra numa próxima parte do livro aqui, que fala mais especificamente sobre Madame Pele. Madame Pele é uma fonte de grande inspiração e de um poder sobrenatural. Acredita-se que, até mesmo a menor rocha que Pele cria, contém uma grande quantidade de maná, a fonte de energia sagrada que os Kahunas consideram tão importante para a transformação espiritual e também para a cura. A casa tradicional de Pele é a craterativa Halemaumau, que é dessa foto aqui, no vulcão Kilauea, que fica na Big Island, na Ilha Grande, que agora essa região foi convertida em um dos parques nacionais mais lindos dos Estados Unidos. Acredita-se que Pele pode aparecer com a forma de uma velha bruxa ou de uma mulher muito jovem e sensual, majestosa e também misteriosa. Tem fotos aqui de tudo isso. Às vezes, Pele é delicada, amorosa e também é imprevisível, capaz de mostrar uma fúria repentina e de grande violência. Olha essa foto aqui, que foi tirada da erupção desse vulcão. Aparece nesta foto o rosto de uma mulher no meio do fogo e no meio da fumaça ali. Dizem que o rosto é de Madame Pele. A mãe divina assume muitas formas. Sondra já sobrevoou de helicóptero várias vezes ali sobre os vulcões observando a lava lá embaixo. Seria ótimo se todo mundo pudesse ver essa cena ao menos uma vez. Sondra diz que contemplar bem abaixo dos seus olhos, como se cria uma nova terra desde a fonte, tem um efeito mágico em quem contempla. Entre outras coisas, Sondra sentiu muita gratidão também por essa demonstração contínua da constância permanente da força da vida. Sondra foi capaz de entender a imortalidade num nível muito mais profundo do que antes, porque agora ela tinha bem diante dela ali uma demonstração da própria vida, com esses novos terrenos surgindo lá do interior da lava. Essa experiência fez Sondra passar a respeitar muito mais e apreciar todos os habitantes da ilha por serem capazes de conviver com aquela energia que é tão selvagem, isso sem ficarem loucos, especialmente os havaianos, que sabem mostrar, demonstrar respeito por Pele. Sondra diz que seria maravilhoso que mais turistas pudessem ficar um tempinho a mais lá pra experimentar esses sentimentos espirituais que brotam, que emergem da ilha. Lá daquele helicóptero, Sondra se perguntou se as pessoas, elas sentiam essa admiração ante o mistério da vida, se elas se sentiam realmente na presença do alento da vida, se elas experimentavam realmente o significado de Aloha. Tudo isso, essa experiência, fez com que Sondra amasse muito mais a vida e gerou nela muito mais paixão por tudo o que a existência tem para nos oferecer. Fez Sondra desejar estar mais em harmonia com a vida mesma e renovou o desejo de Sondra de seguir vivendo. E agora a gente adentra na parte o desejo de Madame Pele. Você tá pronto? Porque essa parte é sensacional. Madame Pele é a faísca eterna da criação. É uma expressão do amor incondicional, uma expressão do feminino divino, do divino feminino. E Pele quer que nós nos curemos, quer que sejamos plenos, poderosos, equilibrados, harmoniosos, em todas as nossas relações. Madame Pele nos vê como sacerdotes e sacerdotisas que levam adiante a evolução do espírito no seio da humanidade. Olha que legal! Em todo o mundo e em todas as culturas, está presente a figura da Mãe Divina, não é? Aparece em muitas formas distintas. E Madame Pele é uma dessas formas. Ela é a força criativa, poderosa, é a força amorosa do universo. Para Sondra, Pele é uma expressão dessa força, é a transformação do paradigma, é aquilo que transforma o paradigma. Madame Pele é a madrinha de todos nós. Ela deseja nos ensinar as habilidades necessárias para regenerar as nossas células, para nos curarmos e para celebrarmos a vida no êxtase mais elevado. Sondra sente o anseio de Pele em expandir a nossa consciência e expandir nossas capacidades inatas a níveis muito elevados. E sente essa vontade de ativar os códigos crísticos em todos os nossos corpos. E como uma expressão da Mãe Divina, da inteligência que está por trás de toda a matéria, Madame Pele quer nos dar a solução a todos os problemas que estamos enfrentando. Será que a gente vai escutar isso? Agora é o momento da gente se fortalecer. Você está preparado para esse momento? Você está disposto a sustentar o grau da Mãe Divina? O desejo da Madame Pele é que todos estejamos a serviço da vida. O desejo de Madame Pele é que nos recordemos quem nós realmente somos. O desejo de Madame Pele é que entremos no estado onde os milagres acontecem facilmente, sem esforço e que façam parte da nossa realidade cotidiana. O desejo de Madame Pele é que alcancemos a maestria de nós mesmos. O desejo de Madame Pele é que vejamos a vida como um trânsito iniciático e que tratemos essa experiência com suprema reverência. Toda experiência é sagrada. O desejo de Madame Pele é que abramos a nossa sabedoria e que prestemos apoio à evolução e à beleza desse planeta. O desejo de Madame Pele é que permitamos que a Mãe Divina se expresse através de nós para sempre podermos potencializar a vida. Olha que lindo! Quando o Sondra fala aqui sobre a Mãe Divina ela está se referindo a essa faísca original da criação. Esse aspecto que é feminino. A criadora original que está por trás da matéria. Que está por trás de todas as coisas. Essa energia é uma energia feminina. A energia da criação. Então, a Mãe Divina é o aspecto feminino de Deus. A inteligência que está por trás da matéria. É a energia feminina. E Einstein sabia disso. Todos os gurus indianos de Sondra que realizaram vários milagres eles também sabem disso. Esse é o segredo do poder deles. Isso que é o poder verdadeiro. O amor. A segurança. A certeza. Não é o poder do ego que está relacionado com o domínio com os bens materiais. É dominar o outro. O controle. A ira. Nada disso. O grande santo Sri Aorubino disse que o estado de perfeição final é a rendição à Mãe Divina. Vamos nos render à Mãe Divina? Está na hora, né? Nos dias atuais nós temos que dar toda a importância possível à vibração dessa Mãe Divina como a gente jamais teve. Porque a gente está vendo aí todos os resultados que vieram em decorrência das escolhas das ações humanas. e o mundo inteiro está nos mostrando o quanto nós estamos desequilibrados. O tempo urge. Nós precisamos equilibrar esse aspecto. O sagrado feminino ficou reprimido durante muito tempo. Durante tanto tempo que a gente chegou a perder o contato com a nossa verdadeira essência. E para finalizar esse vídeo eu quero compartilhar aqui uma oração que expressa essa rendição que Sri Aorubino falou. E é interessante porque conforme eu ia traduzindo eu fui me recordando. Essa é uma oração que a minha mãe a Sandra ela me ensinou. E agora quando estávamos conversando ela comentou que foi a mãe do meu pai que ensinou para ela. E ela nunca tinha visto essa oração escrita em nenhum lugar. Ela nunca escreveu. Simplesmente ela ouviu a minha avó a sogra dela no caso falar algumas vezes e ela gravou essa oração e desde então ela sempre faz todos os dias. e foi muito interessante isso tudo. Então eu acredito que talvez você também conheça mas foi muito sincrônico foi muito interessante essa finalização. E aqui vai essa oração que expressa essa rendição à mãe divina que é o que todos nós precisamos fazer se quisermos realmente chegar aonde dizemos que queremos chegar. Então é assim Minha rainha minha mãe te entrego a totalidade de meu ser e te entrego minha devoção consagro a você os meus olhos meus ouvidos minha boca meu coração inteiramente todo o meu ser sendo assim mãe amorosa como sou tua me guarda me defende como propriedade vossa ó divina mãe você está no comando não eu então está aí uma oração para a gente adicionar no nosso dia a dia muito legal essa oração e que possamos abrir a nossa consciência para percebermos essa energia que nós estivemos desconectados durante tanto tempo mas que agora tudo está auxiliando a reconectar com essa energia da divina mãe então por este vídeo seria isso e no próximo nós vamos falar sobre como equilibrar o feminino e o masculino a gente vai saber mais sobre isso espero que você tenha gostado tanto quanto eu deste trecho do livro e eu gostaria que nesse momento você sentisse a minha mais profunda gratidão por sua presença sua existência por ser quem você é vivamos o espírito de aloha que a divina mãe possa atuar através de nós sejamos a sua expressão a gente vai se falando e até mais tchau